Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários do meu lado E te fiz o convite, me leva embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova disco Passou dois anos, vinte e vinte, vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje O menor que você vai casar Fato claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna, Luizvin, não sai excreta Borbari na bolsa dela, cabelo da soneira Ela de vela vai na favela, dona da própria matéria É doutora desviela, criminal e crimino ela Você pede um beijo, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Que essa noite eu te levo pra dançar Por aquilo aí, como disse aqui De vez que você vai dormir Tchau, tchau, tchau